Nova versão de Yo Soy Betty será transmitida pela Telemundo. Saiba agora! Eugênia Silva Olá, dinhos e gênias! Tudo bem com vocês? É a primeira vez que falamos sobre uma trama da Telemundo, gente! Vocês conhecem alguma novela que é exibida na Telemundo? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Com mais de 20 versões em todo o mundo e transmitida em dezenas de países com grande aceitação entre o público, independentemente da língua ou cultura, Yo Soy Betty tornou-se, sem dúvida, uma das telenovelas mais bem-sucedidas na história. Em comemoração a 20 anos depois de sua estreia, a Telemundo acaba de adquirir os direitos autorais dessa história para fazer a sua própria adaptação. Isto foi recentemente confirmado por Luiz Silber Varser, presidente da Telemundo Network. Durante uma conferência de imprensa realizada para divulgar a notícia de sua nova programação antes da temporada 2018 e 2019, a telenovela que ainda está em fase de pré-produção será lançada ao público com o título de Betty em Nova Iorque, com a história que será na cidade de Nova Iorque. Esta nova adaptação contra a história de Beatriz Aurora. E com Loranzo, uma latina inteligente e hábil que vive em Nova Iorque e após seis meses de ser rejeitada em várias entrevistas de emprego por causa de sua falta de atratividade física, ela decide aceitar uma posição abaixo de suas qualificações. É assim que começa a trabalhar na V&M Fashion, como secretária do presidente da empresa, confiante de que acabará possubindo o cargo. No entanto, seu senso limitado de moda a tornará uma vítima do ridículo e da humilhação, corroendo sua autoestima, já que ela é cercada por belas mulheres e modelos. Em meio ao glamour e negócios e à luta entre a beleza e a feiura, Betty cresce como mulher, mas também enfrenta o maior desafio de sua vida, que até mesmo seus títulos de especializações não vão ajudar a resolver, o amor. Uma das grandes icônicas que cercam a telenovela é quem vai ser a escolhida para entrar na pele da protagonista, porque não há ainda atriz definida para enfrentar o desafio e a responsabilidade de dar a vida a essa personagem. E aí, curtiram mais essa novidade? Me contem abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal para mais novidades, contem com o seu joinha, conheçam nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição do vídeo, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!